Produção da ervateira Mazute A ervateira Mazute é uma empresa de destaque e referência em produção de erva mate para chimarrão. Destaca-se pela organização, higiene e qualidade de seus produtos. Tudo começa a partir da seleção da matéria-prima extraída em sua maioria de ervais nativos da própria região. Em seguida, é realizado o transporte, seguindo rigorosamente as normas de higiene e proteção da mesma. A matéria-prima é nativa, porém não prejudica em nada o meio ambiente, pois é realizada somente a poda das erveiras, as quais em um prazo que varia de 2 anos e meio a 3 anos e meio está totalmente formada e em muitos casos produzindo ainda mais. Esse é o primeiro setor produtivo. Trata-se da secagem da erva mate verde in natura. A indústria e comércio de erva mate Mazute possui máquinas e equipamentos modernos, que exercem todo o processo produtivo. Chama a atenção a estrutura da fábrica, a qual é totalmente azulejada, com forro de PVC e higienizada diariamente. Erva mate Mazute, cultive a tradição, tomando o melhor chimarrão. De forma mais detalhada, vamos conhecer a industrialização da erva mate Mazute. Para começar, é realizado o abastecimento das esteiras alimentadoras. Para isso, possui um trator específico que desempenha essa função. Com a esteira alimentada, a erva mate é conduzida automaticamente, em quantidade ideal e padronizada, até ao segundo estágio, que é o processo de sapeco. Nesse processo, a erva mate entra em contato rápido e direto com o fogo, seguindo pelo secador rotativo, até a ser conduzida para a outra esteira com destino ao picador, o qual possui vários facões, girando em alta rotação, que padroniza a erva mate em tamanhos menores. Em seguida, passa para o último processo do setor, a secagem. Nesse processo, é retirada praticamente toda a umidade da erva mate, pois o calor é mais intenso e a temperatura rigorosamente controlada. Nesse setor, é realizada a transformação da erva mate verde natura em erva mate cancheada. Destacamos que a erva teira mazute é protetora do meio ambiente, utilizando somente lenha de eucalipto para a realização dos processos de sapeco e secagem. O segundo setor produtivo é a socagem. Na erva teira mazute, é realizada com as máquinas mais modernas existentes no mercado, que são os atritores, os quais evitam o contato do produto com o meio externo, transformando a erva mate cancheada em erva mate pronta para o consumo. E para finalizar, tem o setor de empacotamento. Com máquinas que realizam com precisão a pesagem dos produtos, sendo conduzida para outra que realiza a dobra, a colagem e o carimbo de fabricação, validade e lote a laser dos produtos. Erva mate mazute, erva mate mazute, cultive a tradição tomando o melhor chimarrão. E para finalizar, tem o setor de empacotamento.